Olá pessoal, aqui é o Professor Noctal. Este é o meu primeiro vídeo. Se calhar começava por fazer uma pequena introdução, para vocês me conhecerem melhor. Então, eu já jogo este jogo mais ou menos há 8 anos, ou seja, já joguei nos 3 escalões, Junior, Senior e Master. Só que eu sinto que só comecei realmente a jogar bem no meu último ano de Senior. Já fiz 2 tops em Masters, em Nacionais. Não é muito, contudo, tenho feito sempre os pontos necessários para o Mundial, embora nunca tenha ido. Este ano, estou mesmo a pensar ir. Tudo indica que vá, tenho 200 pontos, estou a conseguir as condições necessárias para ir. E acho que já estava na hora, porque já joguei há imenso tempo. Acho que mereço ir. Porquê que eu fiz este canal? Bem, o jogo em Portugal não está assim muito bom. Por isso, o meu objetivo aqui é promover o jogo em Portugal. Faço mesmo em português, para isso mesmo. Põe as legendas em inglês, obviamente, se alguém de outros países quiser ver. Então, vamos à análise dos decks. Neste caso, o deck vai ser I Vettel Galates. Eu estou a pensar fazer outro tipo de vídeos, mas por enquanto vou-me manter nas análises dos decks. Deixa eu só pôr isto na vista como deve ser. Pronto. Então, vou falar um bocado do deck. Já estou a usar este deck há algum tempo. Já usei outros decks, obviamente, mas gosto imenso deste deck. Já tenho testado com amigos, já tenho testado na loja TC Game Empire, em Lisboa. Já agora deixo na descrição o link, para vocês poderem ver a página deles. E acho que conseguem tirar uma boa informação deste deck, porque eu já tenho estado a trabalhar nele e... Acho que eu já o tornei bom. Mas é a minha opinião. Depois também gostava que me dissessem a vossa opinião. Então vamos lá ver isto. Dois Shaming. Acho que não é preciso dizer muito. Dois Shaming. Quase todos os decks jogam. Dois. Outros decks jogam três, quatro, mas isto é um deck normal, digamos assim. Portanto, joga dois. Três I Vettel. Bem, este gajo nem preciso de falar, né? Melhor carta do deck. Faz tudo. É carregar energias para o banco. Um non-X. Com um de 130 de vida. Só dá um prémio. Melhor carta do deck, sem dúvida. Carregar a balda. Contra Tautina. Excelente. Temos aqui energias especiais. Não podemos usar carregar energias. E eles ali preocupados a descartar-nos. Os marteles acabam eventualmente, por isso. É excelente. Contra Nightmares. Para o nosso cada dia, não é? Jolti com 30 de vida. Tchau. Pankabu com 60 de vida, mas com fraqueza de arco. Tchau. Pronto. Esta carta é mesmo excelente. Temos aqui um I-Vetal-X. Podem-se estar a perguntar porquê que é só um. A maior parte dos decks joga dois, três. Já vi decks a jogar quatro. Pronto. Eu sinto que um chega. Porquê? Temos uma data de atacantes aqui. Já vou mostrar melhor como é que eles funcionam. Mas o I-Vetal-X, para começar, é um X. Pronto. Pois. Há uma data de Manétricos, Mega Manétricos e Manétricos Bats no formato. E este gajo tem fraqueza elétrico. Portanto. É mau. Pronto. Contudo, contra decks que não são elétricos. Excelente. Este gajo consegue fazer tudo. Mover energias para o banco. É muito importante. Por exemplo. Ligam aqui uma Dark com uma DCE. Fazem um Ice Cyclone. Mover energia para aqui ou para aqui. Excelente. Mas pronto. Um chega, na minha opinião. Porque nem há assim tanto Mirror. De antes era importante para o Mirror. Porque os Mirrors da I-Vetal-X decidiam-se um bocado por isso. Mas agora eu penso que um chega. E temos uma data de atacantes. E acho mesmo que um chega. 2-2 joga o Arco. O Zoro Arco é muito bom. Já experimentei o Zoro Arco Break. Só que. É muito bom o Zoro Arco Break. Só que Polo não é consistente. Para já. É uma carta morta para o Galate. Pronto. Depois. Polo é esperar 2 turnos. Sem ser o turno em que evoluímos para o Zoro Arco. O turno em que pousamos o Zoro. Quero dizer. E depois. O que ele faz. Não justifica. O espaço que ocupa. E o que tira de consistência. Depois. Acabamos sempre por descartá-lo. Quase sempre com isto. Por isso o objetivo aqui. É. Por isto o mais consistente possível. Já tentei jogar Super Rod. Também não funcionou. Portanto. Eu acho que assim. Funciona perfeitamente. Dois Galates. A seguir ao Baby. Melhor carta de sempre. Desde a Breakthrough. Que este deck tornou-se alguma coisa novamente por causa disto. Há habilidade excelente. Faz aqui combo com algumas cartas que eu já vou mostrar. Ataque excelente. E lá está. É a nossa maneira de passar por cima dos decks elétricos. Pois. Temos aqui dois Unones. Porque Unone. Descartamos esta carta do banco. Piscamos uma carta. Ou seja. Basicamente a estratégia aqui é. Escolhemos as cinco cartas do topo do baralho. E arranjamos por qualquer ordem. Piscamos uma carta. Por cinco cartas estamos a ter a que queremos. Acho que é excelente. Pronto. Outra coisa. Podemos baixá-la e usarmos quando quisermos. Não é uma coisa que precisa ser imediata. E depois. É uma carta que é fácil gastar para pôr o Galate. Por isso. Acho que fica aqui muito bem. Quatro Battle Compressor. O objetivo aqui é mandar os Galates para a pilha de descarte. Para pôr-se usar com o Maxi. Mandar energias Dark. Mandar supporters. Para pôr-se usar com o Verso Sheaker. É mesmo muito bom. E tem que ser jogado. Depois temos aqui quatro Acrobike. Consistência e consistência e mais consistência. Queria jogar menos. Mas não quer. Faz combo aqui com o Galado. Novamente com o Unone. Apanha as cartas combo. Para nós conseguirmos pôr o Galado. Reduzir a mão a zero. Por isso. Fundamental. Quatro Treiners Melo. Ainda é melhor que a Acrobike. Por isso. Nem vou falar muito sobre isto. Agora. Puzzle of Time. Este deck. Está atualizado com a nova coleção. Puzzle of Time. É uma carta muito boa. Porquê? Nunca fica presa na mão. O primeiro efeito. Se jogarmos um deles. Vemos as três do topo e arranjamos em qualquer ordem. Ora. Mais uma coisa para usar com os Unones e com os Acrobikes. Excelente. Entra aqui neste deck. Perfeito. Se usarmos dois. Pomos duas cartas da pilha de descarte na mão. Este deck tem um problema. Que nós temos que usar o verso de xícara para o Maxis. E às vezes não conseguimos pôr logo o Galado. Por isso. Estamos a queimar muitos recursos. Isto aqui. Resolveu o problema. Está excelente. Esta carta aqui tornou este deck excelente. E. Como eu já disse. Para pôr o Galado. É muito fácil. Nunca fica presa. É mesmo muito boa. Quatro Ultra Ball. Nossa forma de descartar cartas para reduzir a mão a zero. Buscar qualquer Pokémon. Mono. OP. Simplesmente. Quatro Versos Xícara. A melhor carta de sempre. Que eu acho. Deste no formato. Escolher uma supporter para a mão. Podemos escolher qualquer uma. Diversos efeitos. Acho que é mesmo muito boa. Dois Lissandres. Standard. Dois Xícara Mores. Há pessoas que jogam três. Jogam quatro. Eu acho que dois. É suficiente. Porque nós com ele não conseguimos reduzir a mão. Portanto eu acho que dois chega. Mas temos que o jogar. Porque é aquela carta a melhor supporter do jogo. Pronto. Dois Maxis. Dois. Dois Galado. É. Standard. Um Xerossico. Esta carta aqui. Foi muito pensada por mim. Já joguei o Giovanni. E a ideia aqui é a seguinte. Os decks elétricos estão a jogar. Flash Energy. Flash Energy. Tira a fraqueza. Eu vou com o Galado. Todo contente. Dou 130 ou 150. Não chega. Para matar uma Anetriquex. Por exemplo. Com o Xerossico. Damos Xerossico. Descartamos a energia especial. E pronto. Estamos a bater para a fraqueza. E pronto. Os decks de Manetriquex. Deixam ser um problema. Tão simples quanto isto. É bom também. Para tirar Ed Ringers. Podes tirar do próprio Tool. É bom para tirar. Floatstones de outros Oroargos. Por exemplo. E contra a Toutina. Descartar as energias especiais. É. Eu gosto desta carta. Não gostei tanto do Giovanni. Porque. Tinha que apanhar a Masculabande para aqui. Para tirar 150 mais 20. E. Embora seja útil noutros matchups. Acho que o Xerossico é melhor. Agora. Um Fighting Fury Belt. Outra carta da nova coleção. Estou a experimentar. Estou a jogar duas Masculabande e um destes. Porquê? Este aqui. Se vocês repararem. O Ivete Alex. Vai sempre a danos pares. O que é que eu quero dizer com isto. O primeiro ataque é 20 mais. Porque é de energia. Nele. E nos outros Pokémon. A maior parte dos X's tem 170 de vida. Os não X's. Acabam por ter 130. 110. Este 150. Pronto. A ideia aqui é. Ligar isto ao Ivete Alex. Ou a qualquer outro. Ou um Shaming. Para sobreviver. E acertar contas. Embora eu ache que a Masculabande é mais importante. Noutros matchups. Por isso. Deixo aqui só um. Acho que possa ser bom. Para experimentar. Duas Flowstone. Por no Zoroark. Fazer o Stand-In. E recuar à borla. Acho que é muito bom. Este deck tinha problemas de recuar. Deixou de ter. Duas Masculabande. Já expliquei. Fighting Fury Belt a um. Duas Masculabande. De antes chegava a três. Porquê Masculabande? Novamente. Agora saiu o Fighting Fury Belt. Portanto. Os Punkabus. Nem Nightmarsh. Ganham 100 de vida. Se eu ligar aqui uma Masculabande. 50. 100. Morreu. Pronto. Contra outras coisas. Também é muito bom. E no geral dar mais 20 danos. É sempre muito bom. 4 DCEs. Standard. E agora. 6 Energias Dark. Só 6. Já viram. De certeza. Jogar 7. Já viram 08. Eu acho que 6 chega. Temos também esta carta. Para voltá-las. Os nossos atacantes atacam-se quase sempre com uma DCE. Uma Dark. Aqui também é só uma Dark e outra energia qualquer. Acho mesmo que chega. E pronto. Vamos fazer um jogo. Para ver como é que isto corre. Espero apanhar um bom jogo. Vamos lá ver. Aqui este gajo. Com um deck de água. Por acaso é uma coisa que eu não gosto no online. É ver o deck do oponente. Porque já ficamos a... Já sabemos como nos preparar. E acaba por não ser tão... Tão bom. Digamos assim. Para testar. Vamos lá ver. Começamos aqui com Zorba. Bem. Temos aqui o jogo para... Talvez pôr o Galato. Vamos lá ver isto. É sempre um Ultra Ball e o Compressor. Depende da carta que buscamos agora. Vamos lá ver. Então isto é um deck. Doctor Larry. Curum. Parece interessante. Vamos lá ver. Glaciate. Nova Poké X. 40. Vai buscar duas energias. Liga um Pokémon do banco. 120. 30 a 1. 30 a 1. Ok. Estas cartas de Flip. Têm que ser jogadas. Mas pronto. Não estou bem a perceber este deck. Confesso que não pesquiso imenso sobre a nova coleção. Só cartas específicas. Mas... Vamos lá ver. Um Ultra Ball. Portanto. Nosso amigo Galato. Se não tiver prize. Vem aí. Temos aqui um Zorba. O que é que eu posso fazer? Vamos lá ver. Compressor. Galato. Galato. E... Mandar aqui um Lissandro. Se calhar. Como não temos o Baby. Se tivéssemos o Baby. Eu se calhar mandava um... Não. Aliás. Vou mandar uma Energia Dark. Vou dar aqui Ultra Ball. Vou descartar... Aqui isto. E... Isto. Vou buscar aqui... Um nome. I guess. Baby. Lá está. Mandei a Energia Dark. Que é para... Se me calhar uma Flow de Stone. E uma Energia. Vou começar a atacar. E pronto. Primeiro turno Galato. Não me pareceu muito complicado. Vamos lá ver. Ok. Já consigo atacar com o Galato. Se calhar. Vamos lá ver aqui. Epá. Vou buscar o Carreador. É melhor. Só me ver. Calma. Aguenta de final. Dano. Dano. Ok. Pronto. Então. O que é que eu quero fazer aqui? Vou dar o Trainer Small para ver o que é que me sai. Um Verso Xícaro. Vou apanhá-lo. Pode sempre dar jeito daqui a algum tempo. O que é que eu posso fazer mais aqui? Vou dar. Isto tem 60. Vou dar aqui uma Ultra Ball. Vou fazer algo que não queria muito. Mas vou descartar estas duas. Buscar um Xeiming. Aqui podia ter ido-se cada vez a buscar um Unone. Mas o Xeiming permite-me buscar mais cartas. Acho que é melhor. Vou ligar aqui. Xeiming. Ok. Portanto. Já mandamos um Zero Arc. Por isso isto aqui não nos vai servir de nada. Dar aqui um Premonition. Dar aqui porquê? Temos Acrobics. Temos Unones. Vamos escolher as coisas. Está aqui a nossa amiga Float Store. Já usámos Sporters. Foi o Maxi. Por isso pode atacar. Quem eu quero descartar com Acrobics. Posso descartar por exemplo isto. Põe a DC aqui. Isto e isto. Um bocado indiferente. Mas pronto. Agora. Acrobics. Apanho isto e descarto aquilo. Tudo planeado. Float Store aqui. Recuo. Baixo o Unone. Só naquela. Posso levar um Judge. Ace Trainer. Whatever. E pronto. Sem dúvida. Nada mal. Vamos lá ver. Ok. Mega. Garotos. 120. Mais gente quer a Energia de Água. Descartar as duas cartas do topo. Se eu tiver 4. 140. 140. Ihhh. Grande. É assim a nossa mão depois do Judge. Estão a ver? Baixei o Unone mesmo por causa disso. Provavelmente vou ter jogo com o Premonition. Como tenho aqui o Unone. Acho que... Sim. Foi bem jogado. Na minha opinião. Então vamos lá ver. Evoluo aqui. Já vou poder atacar com qualquer coisa. Desde que tenho isto aqui posso recuar para qualquer um. Agora este tem 180. É muito forte. O que é que eu posso fazer aqui? Se calhar... O que eu vou fazer é dar Battle Compressor. Para queimar coisas. Pode ser outra Energia de Arca. I guess. Mais Battle... Já não vou precisar deste Desorba. O que mais? O que mais? Em vez de isto. Isto. Yeah. Não vou mandar outro Maxi. Porquê? Porque pode me calhar e eu posso pôr outro Galad. E... Acho que é melhor. Pronto. Vou dar para o Munição. Só naquela. Ok. Vou pôr isto aqui à frente. Sim. Posso pôr isto aqui à frente. A seguir vem isto. Isto, isto e isto. Ok. Aqui. Em vez de dar Cicamor. Vou optar por D'Alessandro. Que é para ele não continuar a carregar com isto. E assim. A não ser que ele jogue de ECE. Não vai conseguir atacar. Por isso. Acho que é melhor. Também podia ter ido aqui. Mas. Acho que prefiro do que estar a perder todos os prémios. Ora bem. Ligar isto aqui. Tanto, 60, 70. Não é mal. E vou dar. Ok. Tanto, 140. Se ele não me matar. Se ele não me matar. Eu posso conseguir matar-o. Se ele não recuar agora. Precisei da minha Cicamor. Vamos lá ver. Ok. Pois, esta é outra carta que pode acelerar muito os decks. Mas eu não sei até que ponto funciona. Vamos ver. É que ainda por cima é no banco. Ok. Isto foi a maior estupidez de sempre. Esqueci-me que isto estava a recorrer. Mas acaba por não ser estupidez. Porque. Já fica com um dano para morrer para a próxima. Portanto, não foi assim tanta estupidez. Mas confesso que estar a falar e a jogar ao mesmo tempo. Possa ser complicado. Mas pronto. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Se calhar guarde este Unan. Para outro Premonition mais à frente. E dou Cicamor, simplesmente. Ok, ok. Vou dar o nome aqui. Vou dar o nome aqui. Apanho o meu amigo Puzzle of Time. Acrobike. Apanho isto, descarto aquilo. Certo. Não vou apanhar nada por enquanto. Mas pode ajudar a pôr outro galado. Eu posso fazer aqui mais. Baixar isto. Energia aqui. Não é recuar. É fazer isto. Substituir ou Stand In. Começar a carregar o Event Alex. Os dois têm muitas energias. Acho que é uma boa ideia. Os dois têm muitas energias. Acho que é uma boa ideia. ảm gosta de perder. Não vou dar uma chance. E daí... O que é necessário? Ah, não é. Lá está, eu não sei, não sei até que ponto esta carta é boa, acredito que seja, mas há alguns decks não, por exemplo no meu deck não é assim muito boa porque tem poucas energias. Ok. Hum, não gosto imenso disto. Este estádio aqui está a estragar o jogo todo. O que é que eu posso fazer aqui? Bem, acho que a melhor coisa aqui a fazer era matar este gajo se eu conseguisse. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Não chega. Mas que ele bando aqui tá aqui. Portanto o que eu vou fazer é... Vou usar isto aqui. Vou usar duas. Também posso usar isto, isto aqui, mas, ele tem 80, isto tira 40, ok pode ser, apanho misto, e, o versus xícar dá sempre jeito, ok, misto aqui, ah, não era aqui, bom, então, pois, dois, quatro, seis, oito, mais doce, facada, bem, viste ter feito porcaria, tenho que ir aqui, porcaria, pá, premonition, já tenho um versus xícaro, apanho isto, dá-me ser a certas duas, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, mas, assim, ah, yes. Ele estava a perguntar se isto funciona, ter aqui o Galad e tal. Eu acho que sim, mas disse-lhe que não sabia. O deck dele também é um bocado assim esquisito, mas pronto. Isto no online é sempre mais complicado, porque eu queria ligar a TOO por exemplo aqui e matar ali atrás, mas o facto de ser o online faz-me não conseguir fazer isso. Mas pronto, eu vou tentar ganhar na mesma, mas a minha ideia principal era aquela. Ok, ele teve que parar de carregar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 14, 16. Este tem 200. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. É isso que eu vou fazer. Aqui não vou apanhar nada Só para baralhar o deck Para usar outro Ultra Ball Ok, parece-me bem Missandra Só confirmar novamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 20 Pronto Isto já devia ter acontecido muito mais tempo Mas pronto E vai Tenho medo dos edges Tenho medo dos edges Mas eu preciso de Ultra Ball Porque eu quero usar a Maxi O que eu vou fazer é Baixar isto aqui E dar Evil Ball só Bem, estamos a um premium Este é que não parece ser assim tão mau Vamos lá ver Mas pronto Giovanni Sim, senhora Vai-me matar aqui Agora, ele está É a 3 premiums Não sei até que ponto Não consigo matar Agora não, mas eventualmente Tenho que ter cuidado com isto Estou a ficar sem cartas no deck Estou aqui muito contente E este estádio Pois Eu provavelmente vou ter que pôr aqui um estádio no deck Talvez aquele novo estádio Que dá mais 10 de De ataque aos Dark Então, fazer isto Então, naquela de ver o deck Ganhar isto Ganhar isto Ok, tenho aqui uma data de ver-se chicas Mas por isso Pode ser com si fazer alguma coisa Maxi Agora Não posso é perder aqui As cartas do deck Por isso tem que ter cuidado Vou dar aqui uma Premonition Já tenho o verso chica Se calhar apanho isto Isto e isto Presta ordem Ok Ele vai curar Este gemino aqui É que pode-me fazer perder Sim Amém Amém Sim Olha Queridos Não Eee Então Eee Então, vamos lá e mais tempo. Sim senhor Ele está a jogar bem Agora eu fico a 120 Fico pronto Para o próximo ataque dele O que eu vou fazer É pôr isto à frente E puxar ali atrás Olha isto Duno e FF Masculvani Ele tem 160 Isto tira 120 Bem Vamos lá ver o que é que ele faz O que é que ele faz Medo Este é Aqueles decks em que o Trivete Likes daria imenso jeito Mas pronto Isto não é deck do meta Pelo menos não por enquanto Ok Diria que ganha Verso Chica Posso dar Chica More Se não tivesse aqui o Chica More Dava Chica Chica aqui E ganhava Pronto Como tem Chica More Posso dar Chica More Fica 0 cartas No deck Não interessa Acaba o jogo Vim um bocado à rasca Mas consegui ganhar Embora uma data de misplays Mas pronto Vou tentar aqui se não aconteça Coisinhas aqui E pronto Espero que tenham gostado Ponham gosto Subscrevam Deem-me o vosso feedback Para ver se eu faço mais E até à próxima